As raids e tornados na sua forma encarnada estão chegando no Pokémon GO e por isso eu vim trazer pra você um guia completo aqui com todos os cutters e informações dessas raids lendárias aí, tá? Ele entra no jogo no dia 23 de julho às 10 horas da manhã e ele vai embora no dia 3 de agosto também às 10 horas da manhã. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar todas as informações dessas raids maravilhosas aí dessa força da natureza. E vamos começar com as fraquezas aqui do Tornados. Ele é tipo voador puro, por isso ele tem fraquezas simples ao tipo elétrico, gelo e pedra. Dá pra fazer essas raids com 2 pessoas aí com os Pokémon level 50, 3 pessoas com os Pokémon level 40 e 4 pessoas aí com os Pokémon level 30, tá? Então ele não é tão difícil sim de fazer, mas vai com calma aí que já já eu te mostro os melhores cutters pra você bater nele, tá? Por 100% sem influência no clima é 19,11 e com influência no clima é 23,89. O clima que deixa ele bufado é o clima de pipa, né? O clima de ventania. Vou deixar na tela pra você fazer a comparação aí da versão normal com a versão shiny. A versão shiny basicamente ela foi lavada na máquina de lavar várias vezes e aí foi perdendo a cor ao longo do tempo, né? Ele fica mais clarinho, verde mais claro, né? Vamos começar com os melhores cutters aqui pra você bater nessas raids aí, começando com Shadow Rampados, pessoal, com derrubada e deslize de pedras. Temos também o Mega Rayquaza aí com cauda de dragão e ascensão do dragão. Lembrando que ascensão do dragão é um golpe de legado do Rayquaza que você só consegue colocar com meteorito. Com TM Elite não dá pra colocar não, tá? Mega Janssen vem na sequência com lançamento de rocha e deslize de pedras. Temos também o Shadow Hyperion aí com derrubada e demolidor de pedras. E a partir desse momento aqui a gente tá vendo um golpe de legado em um Pokémon. Esse golpe tem um asterisco na frente, uma cor diferenciada. Então você vai gastar um TM Elite ágil no golpe de cima e um TM Elite carregado no golpe de baixo, tá? Então vamos seguir aqui pra não ficar repetindo essa mesma ladainha. Shadow Rhaiku vem na sequência com trovoada de choques e ataque selvagem. Temos também o Zerky Tree aí com trovoada de choques e descarga. O próximo da nossa lista é o Shadow Mamoswine com neve em pó e avalanche. Seguido dele temos o Shadow Electivire aí com trovoada de choques e ataque selvagem. Mega Tiranitar vem na sequência com derrubada e gume de pedra. Depois temos outra Mega Evolução que é o Mega Manectric aqui com presa trovejante e ataque selvagem. Zecrão da Massa aparece na sequência com carga de raio e raio da fusão. Temos também Mega Aerodáctil com lançamento de rocha e deslize de pedras. O próximo é o irmão de geração dele aí que é o Terian Tundorus, né? Com troca elétrica e tempestade chocante. O próximo oponente aqui pro Tornados aí é o Rampardos na sua forma normal com derrubada e deslize de pedras. Temos também o Darmanitan de Galai com presa de gelo e avalanche. Depois temos o Hyperion normal aí com derrubada e demolidor de pedras. Pax Calibur aparece na sequência com presa de gelo e avalanche. E quase fechando a nossa lista, pessoal, a gente vai ter o Raikul normal aí com trovoada de choques e ataque selvagem. O Electivire com trovoada de choques e ataque selvagem. E o Magnezone com faísca e ataque selvagem. Agora, pra que o Tornado serve no Pokémon Gônus? No caso, na sua forma encarnada, tá? Não estamos falando da forma Terian dele aqui não, tá? Na forma encarnada, pessoal, você pode utilizar ele em Razor aí com golpe de ar e furacão. Ele não é um atacante tão bom assim da tipagem voadora, apesar dele ter essa tipagem pura aí desse Pokémon, né? Ele é só o 22º melhor atacante voador do jogo. Então, é mais pra completar time e pra caso você não tenha tantos Pokémon tipo voador aí pra bater em Raids, né? E na Master Liga, pessoal, você pode utilizar ele com golpe de ar, nó de grama e pulso sombrio. Mas não utiliza não, tá? Porque ele é horrível, horrendo, eu diria, tá? Posição 400 e lá vai pedrada aí na Master Liga. Então, ele é muito ruim. Sem enrolar muito, pessoal, se você perdeu as nossas gameplays fantásticas aí da GoFest 2024, eu vou deixar aqui no card do ladinho aqui pra você assistir e conferir. Essas gameplays estão super bem editadas, com muitos memes, né? Muita coisa legal também e muito shine, eu diria. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live gameplay e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!